Olá, olá, boa noite, boa noite a todos vocês, nossos leitores da Gazeta do Cerrado, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Gazeta, entrei uns minutinhos antes pra conversar algumas coisas com vocês, cheguem pra cá, cheguem pra cá, vamos começar em instantes, daqui a alguns minutos, live com o deputado estadual, deputado federal, desculpa, Osiris Damaso, ele que é presidente do PSC, Partido Social Cristão, daqui a pouco, 19 horas, vou chamar ele, enquanto isso, vamos conversar um pouquinho, falar um pouco dessa trajetória do Damaso, o Damaso, como todos sabem, é um empresário que virou político, né, conheci o Damaso no início da atuação política dele, quando ele assumiu na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, ainda na época pelo Democratas, e de lá até hoje ele construiu uma trajetória consolidada já na política do Tocantins, porque ele começou na Assembleia, depois ele foi presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, onde ampliou a sua representatividade, onde se inteirou mais do meio político, né, e ele não deixa de ser empresário, mas sendo político, então, além disso, ele é um gerador de empregos também, aqui no Tocantins, então, o Osíris Damaso hoje está como deputado federal e presidente estadual do PSC. Daqui a pouco eu vou chamar ele, já manda a sua pergunta aí, você que está passando por aí, já espalha a live, que hoje vai ter papo dos bons daqui a pouquinho, e a gente vai conversar muito com o Damaso. O Damaso, ele, como todos sabem, é da cidade de Paraíso, da região de Paraíso, se consolidou como liderança da região do Vale do Araguaia, hoje é essa a liderança da região, só que ele expandiu para vários municípios. Quando ele se elegeu deputado federal em 2018, ele expandiu essa base, então, hoje o PSC cresceu, é um partido que tem a sua base em vários lugares, todo mundo sabe que no ano passado ele chegou a lançar uma pré-candidatura a prefeito de Palmas, inclusive, transferiu o título para cá. E agora vamos saber quais são os planos do PSC para as eleições de 2022, né? Já tem uma perguntinha aqui do Evo, boa noite, Evandro, tudo bom? Já, já vamos perguntar isso aqui para o deputado. Um abraço para todos que estão acompanhando, vão chegando para cá, gente, vão chegando, vão espalhando a live. E essa é a nossa sexta live aqui da nossa série de entrevistas com os presidentes de partidos. Vi que o deputado já está por aqui, já vou chamar ele aqui para participar, para entrar. E vamos, bora conversar, vamos falar de política, vamos falar de 2022, vamos falar de um assunto que o tocatinense mais gosta, que com certeza é política. O deputado já deu olá. Olá, deputado, já mandei, já mandei o convite para você aí, deputado. Só aguardando você aceitar o convite. Acabei de encaminhar aí. Para você aceitar o convite, encaminhar a solicitação. Seja bem-vindo, deputado. Seja bem-vindo todos que estão aí aguardando para a nossa live. Essa live, gente, ela vai ficar gravada aqui no Instagram e também a gente vai levar ela para o YouTube, porque todas as entrevistas dos presidentes de partidos ficarão lá. Então, muita gente que não vai conseguir, às vezes por causa do horário, às vezes por causa do que está fazendo outras coisas, não vai conseguir acompanhar agora. Mas a gente vai fazer uma matéria com os principais pontos dessa entrevista. E, além disso, a gente vai também deixar disponibilizado tanto aqui, tanto no YouTube, tá? Já estou encaminhando aqui, já chamando... Deputado, já te mandei o convite, deputado. Eu vou encaminhar novamente. Está dando aqui. Deputado não está conseguindo participar. Deputado, eu já encaminhei para você o convite. Já, já em instantes, vamos estar conversando com o deputado federal, presidente do PSC em Tocantins, Osíris Damasio. Vamos ver como é que ele está pensando aí sobre o atual cenário, já um desenho político para as eleições de 2022. Deputado, eu já encaminhei... Vou encaminhar novamente aqui o convite. Não estou conseguindo te chamar. Acho que agora ele saiu da live aqui. Ele deve estar voltando. E aguardando aqui, já ele deve entrar. E é isso, pessoal. Manda sua pergunta, manda seu questionamento, manda sua sugestão para o deputado Osíris Damasio para a gente conversar um pouco, né? Um abraço para a região de Paraíso do Tocantins, região aqui pertinho de Palmas, região onde o deputado tem muita representatividade, Vale do Araguaia, onde ele é majoritário, né? Esses municípios aqui do entorno de Palmas, e que são municípios muito importantes que a gente tem que discutir e falar de questões também destes municípios. O deputado está dizendo que o deputado não está conseguindo participar. Deputado, você está pelo celular ou pelo computador? Pelo celular é melhor. Pelo celular é melhor. Vamos encaminhar novamente aqui o convite para o deputado. Ele está online, ele está aqui. Está tentando entrar aqui na live. Estou mandando aqui o convite para ele. Deputado, mandei novamente o convite para você. Pelo celular é melhor, viu, deputado? Pelo celular é melhor. Então, deputado Osíris D'Amato. O Franciel entrou. O Franciel está dizendo parabéns. Obrigada, Franciel. O Franciel participa com a sua sugestão, participe com a gente. Esse é o sexto presidente de partido que está passando por aqui pela nossa série de lives. A intenção é a gente bater um papo leve, tranquilo, conversar um pouco, né? Saber o que estão pensando os dirigentes dos partidos, né? As pessoas que comandam os partidos autocratistas. O PSC é um partido que tem representatividade, né? Um partido muito visado para as eleições do próximo ano. E, ó, a Mila dando boa noite. Boa noite, Mila. Tudo bom? Gente, vai chegando para cá. Vai chegando. Está aparecendo aqui para mim que o deputado não está conseguindo não está conseguindo participar. Está dando aqui. A Cidiane está aqui na live. Cidiane, jornalista. Assessora do deputado. Boa noite, Cid. Tudo bom? Essa é a gente profissional aí da área da comunicação do Tocantins. Cid, eu vou mandar de novo para ele aqui. Mandar novamente o convite. Aqui, para mim, eu estou mandando. Está dizendo que ele não pode participar. Não sei por quê. Será que ele está pelo computador? Aqui aparece que não pode participar. Cid, vamos ver aí. Talvez ele está com um dispositivo que está incompatível aqui. Conseguiu. Aê! Bora sim, deputado. Vou ajeitar a minha câmera aqui. Boa noite, deputado Osílios Damasio. Bem-vindo aqui na nossa série de live. Tudo bom? Tudo bem, deputado? Está me ouvindo? Oi, deputado Damasio. Está me ouvindo? Deputado, o senhor já está ouvindo com a gente aqui, deputado. Boa noite. Está me ouvindo, deputado? Está conseguindo me ver aí, meu jovem? Sim, sim. Agora estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo ainda. Não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Eu vou tirar o fone para ver se melhora aqui. Oi. Está me ouvindo agora? Melhor, deputado? Melhorou? Melhorou agora, deputado? Melhorou? Melhorou agora? Está me ouvindo? Boa noite. Tudo bem, major? Boa noite. Está conseguindo me ouvir agora? Eu estou aqui com o celular e o computador. Eu estou bem perdido aqui. Como você está me assistindo? Vai pelo celular, deputado. Vai pelo celular que é melhor. Agora sim. Ok, ótimo. Está dando um delayzinho aí, né? Deputado, o pessoal está chegando para a gente conversar. Boa noite, deputado Osílio Dama. Seja bem-vindo. Deputado pioneiro no Tocantins, pioneiro Palmas Paraíso. Um prazer te receber aqui, viu, deputado? Um abraço. E vamos conversar e vamos falar de política. Boa noite para todo mundo que está dando boa noite aqui. O Edinho Damazo, boa noite. A Equinha Damazo, boa noite. Edinha, Diego. Muita gente entrando. O pessoal está entrando. Vai entrando, pessoal. Vai mandando as perguntas de vocês. Acho que o deputado saiu aqui sem querer. Acho que ele saiu, ele já volta. Vamos mandando as perguntas de vocês que eu faço para o deputado daqui a pouquinho. Muito obrigada pela sua audiência. E o PSC, hein, gente? Quem será que o PSC vai coligar no ano que vem? Com quem que não vai? Quem será que o deputado está pensando aí para disputar o Senado? Será que o deputado está disposto a disputar o governo? Se tiver algum espaço ali, vamos conversar tudo com ele aqui agora. Acho que alguém está me mandando aqui. O Nilson está me mandando o convite. Espera aí. Será que é o deputado? Não sei. Gente, só um minutinho. Mandando aqui. Boa noite para Dani Damazo, que está aqui na live. Filha do deputado. Dani, acho que a gente estudou junto aí na Ubra, lembra? Acho que a gente fez umas matérias juntas lá na Ubra. Um abraço para você. O Nilson está dizendo parabéns, deputado. A Ana da Silva também. O Léo está dizendo que está curioso. Gente, já, já. A gente vai conversar. Vai dar certo. Vai dar certo. Deputado, conseguiu? Vai pelo computador, deputado. Pelo celular que é melhor. Pelo celular a gente consegue. Tá? O Bill também. Bill Barros também está aqui na live. Um abraço, Bill. Um abraço. Seja bem-vindo aqui na live. Um abraço para a Graziele também, que está aí. Edmilson. Todo mundo entrando, entrando, entrando. O Nilson está dizendo que com certeza será nosso futuro governador. Ó! Vamos conversar com o deputado Damazo sobre isso aí. Deputado, está conseguindo entrar? Enquanto o deputado não entra, gente? Então, atualmente, o deputado Damazo, ele está seguindo como presidente do partido, fazendo as suas mobilizações. É um membro atuante da bancada federal e um nome que é visto assim, como se houver um espaço, parece que, segundo o Guilherme Capoeira e os bastidores, ele está disposto a ocupar. Vamos entender um pouco mais disso, né? Chega para cá. A gente vai chegando, vai mandando as mensagens de vocês. O deputado deve estar... O deputado está conseguindo entrar, deputado? Ó! O Erisvaldo, boa noite, Maju. Boa noite, Erisvaldo. Kátia, tudo bom? Kátia, o Léo Carneiro. A Ana da Silva, boa noite, parabéns. Boa noite, pessoal. O deputado deve estar tentando entrar aqui já. Já, já ele entra. Enquanto ele entra, vamos conversar não falando de política. Sabe que ontem, em Brasília, teve um jantar com alguns membros da bancada federal, do Tocantins, já para começar a discutir o cenário de 2022. Além disso, gente, vários pré-candidatos já estão se movimentando. O Ronaldo Dimas, do Podemos, o Carlos Amasta, o Laureis. Está todo mundo andando e rodando o estado. O deputado voltou. Deputado, conseguiu? Vou te mandar de novo aqui o convite. O deputado conseguiu entrar aqui. Vamos lá. Encaminhei novamente, deputado. Encaminhei novamente. Ó, a Cidiane está dizendo assim, ó. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o deputado é o mais municipalista do Tocantins. Sim, verdade, saiu um levantamento, né, que o Dimas foi apontado realmente aí por esse viés com o mandato dele. Tem que ter um viés municipalista, né, de... Municipalista que é de atenção dos municípios e tal. Deputado, vou te chamar novamente aqui. O deputado está ainda tentando entrar. Vai dar certo, gente. Deputado, me chama, me chama então para ver se aparece para mim aqui, né? E o Léo Carneiro está dizendo, deputado, queremos uma resposta positiva sua para a campanha do ano que vem. Ó, o Elisvaldo está dizendo, Damaso, governador, é a melhor opção. Ó, para estar alguns simpatizantes aqui do deputado, do deputado Damaso, aqui com a candidatura majoritária. Vamos conversar com ele e entender. Deputado, eu encaminhei novamente. Vamos ver se eu consigo aqui, gente. Vamos lá de novo aqui. Mandei novamente. Encaminhei novamente. Está dizendo que ele não está conseguindo participar. Deputado, vai pelo celular. Pelo celular é melhor. Pelo celular é melhor. Né? Pelo celular você consegue entrar melhor. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Obrigada para quem está passando por aqui. O bate-papo vai esquentar já já, hein? Espera o deputado conseguir entrar. Vamos saber o que será que o deputado pensa sobre uma candidatura. Está sem som? Está sem som? Vocês não estão me ouvindo? Deixa eu colocar aqui o fone para ver se fica melhor. Começa o áudio. Começa o áudio. Melhorou, pessoal? Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Alguém pode me dar ok se vocês estão me ouvindo bem aí? Deputado, conseguiu? Ah, obrigado, Kátia. Kátia, um abraço para você. Você mora onde, Kátia? Você é de qual município do Tocantins? Ó, deputado. Ó, agora ele mandou a solicitação. Agora chegou. Agora vai dar certo. Agora ele entrou. Vamos ver aqui. Aceitei, deputado? Aê, agora deu certo. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Desculpa aí, Maju. Não, tudo bem, deputado. Seja muito bem-vindo aqui à nossa série de lives. É um prazer ter você aqui. Deputado Osídez da Massa, presidente do PSC, pioneiro de Tocantins, empresário, gerador de muitos empregos aí. Deputado, o povo está aqui já mandando pergunta para o senhor, mas eu quero fazer a primeira pergunta. Ok, primeiro eu quero cumprimentá-la, agradecê-la pelo convite e saudar a todos que estão nos assistindo neste momento. Um abraço a todos. e pedir perdão pela dificuldade que nós tivemos aqui para entrar na live. Mas estamos aí, Maju. Pode fazer a pergunta. Tranquilo. Vamos embora, gente. Já mandem as perguntas de vocês. A Ana está dizendo que é de Cristalândia. Um abraço para a Cristalândia. Darlândia, novo acordo. Obrigado, Darlândia. Novo acordo. Obrigado pela audiência. Deputado, primeira pergunta. PSC 2022. A intenção do PSC é estar em algum cargo, disputar algum cargo majoritário, governo ou senado? O senhor descarta isso? Qual é a visão do senhor sobre PSC encabeçando alguma chapa, governo ou senado? Maju, o momento do PSC é um momento muito bom. Passamos por algumas dificuldades, mas o partido já superou essas dificuldades. Estamos alinhados com a nacional para poder fazer um grande trabalho pelo Tocantins. Tivemos uma grande participação na eleição municipal, onde levamos apoio a todos os nossos candidatos, a vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. Hoje nós temos uma base muito forte no estado de Tocantins pelo nosso partido PSC. E a minha preocupação do momento é eu levar respaldo a todos os gestores municipais, a todos os líderes, é que eu possa trazer o benefício do governo federal ao nosso estado de Tocantins. Estamos conversando com as nossas lideranças, com o nosso povo, sentindo o termômetro da política do momento e o que o povo está esperando e pensando para 2022. Eu tenho feito o mandato com muita determinação, com muita garra, com muita vontade de fazer o melhor, de acertar, tentando devolver ao povo benefício, agradecendo a confiança que depositaram em mim. E nessa luta a gente vai cada dia mais se entusiasmando com o trabalho e com os companheiros. Tem muitos companheiros que estão me motivando a encabeçar uma chapa, participar da chapa majoritária e eu vou conversar com todos os líderes e se o termômetro for esse, com certeza eu não vou fugir da responsabilidade. Tenho total disposição e condição de encabeçar uma chapa majoritária para o governo do estado. Se não, vamos deixar na vontade de Deus, posso ser candidato à reeleição ou talvez nem candidato, se não cabe eleitoral. O que eu posso te afirmar e afirmar para o povo tocantinense que nosso estado do Tocantins tem passado por vários momentos difíceis e hoje o estado não está mais avançado pelas dificuldades que nós passamos e o sentimento da população, que é o meu sentimento também, imagino que o da população igual ao meu, que eu estou ouvindo dos companheiros, é formar um grupo que pensa grande, que pensa no estado, que pensa no cidadão, que pensa na cidadã, que pensa na geração de emprego e renda, mas acima de tudo, que pensa na qualidade de vida do nosso povo tocantinense. Então eu estou pronto para poder utilizar assim em 2022, aquilo que Deus me der a oportunidade. Muito bacana, boa resposta aí do deputado, ó quem estava esperando a resposta, um abraço para o Jônata de Miracema, vereadora Leide Mota, presidente aqui, vereadora, obrigado pela sua audiência, muita gente mandando aqui, oi gente, oi, é um prazer estar aqui com vocês. Deputado, então, hoje qual que é o posicionamento do PSC com relação ao governo estadual do Tocantins? Aliado ou oposição? Ou independente? Olha, Major, representante do PSC do Tocantins, lógico que o mandato é o Osílios Damasco, deputado federal, nós não temos deputados estaduais com mandato, temos os nossos prefeitos e os nossos vereadores. Eu tenho dado todo o apoio ao governo para poder ele ter a condição de fazer o melhor pelo nosso povo tocantinense. Eu sempre digo para os companheiros, estou junto com o governo Carles, tentando ajudar, mas não estou dentro do governo, eu não participo das decisões do governo ainda, quando ele vai tomar algumas decisões de punho administrativo, de responsabilidade dele. tenho que tratar de algumas pautas importantes para o Estado, como aí levar do apoio, levando o apoio para a sua gestão, para que ele possa trazer apoio aos nossos gestores municipais e cidades que a gente representa. Eu tive alegria com o governador Mauro Carles de conseguir levar de volta para o Tocantins, a Unidins. Então, isso para nós foi um ganho muito extraordinário, não só para o outro lado do Araguaia. Então, todas as pautas positivas, estou junto com o governo ajudando e contribuindo, colocando recursos. O ano passado, eu coloquei mais de 20 milhões de recursos para o governo do Estado, para a saúde, onde foi pago 14 milhões e oitocentos e poucos mil para o governo do Estado ao combate do Covid-19 e temos mais recursos empenhados para poder ele aplicar este ano de 2019. Então, é um trabalho que nós fazemos com uma certa independência, nós estamos dentro do governo participando das decisões, mas dando todo o apoio necessário para que ele tenha uma boa governabilidade. Muito bem, ótimo, boa resposta aí, deputado. A Glo está dizendo, estamos juntos, deputado. O Eliakim, leva meus cumprimentos ao amigo deputado Damaso. A Elayne mandou palminhas. Eliakim é um grande vereador, amigo, lá de Campos Limpos. Valeu, Eliakim, um abraço. Que bacana, que bacana. Verônica Tavares, professora da Rede Pública de Natividade, mandou boa noite, cheguei. Boa noite, Verônica, bem-vinda. Pessoal dando muitas palminhas para o senhor aqui. Um abraço a nossa amiga Camila Galvão de Gurupi, a vereadora Leila está nos assistindo. Então, o Fagner, Santana, todos os amigos. O Fagner está te convidando para ir para o Sudeste. Aqui no Sudeste, deputado, a juventude quase não te conhece. Tem que vir mais no Sudeste. É o Faguin, que é locutor lá de alma. É verdade. A dificuldade, Fagner, é a pandemia. Eu fico muito preocupado de andar pelo interior ainda antes de ser vacinado. E, às vezes, a pandemia, com o agravamento que está, às vezes a pessoa se contaminar, achar que eu levei o Covid, e de outro momento, às vezes, eu me contaminar. Estou esperando a maioria da população estar vacinada para a gente ter mais segurança, para poder visitar os companheiros e estar abraçando e cumprimentando as lideranças do nosso Estado. Está certíssimo, deputado. É isso aí. A Maria está dizendo parabéns, deputado. A Camila Galvão, orgulho do povo tocantinense, vereadora batendo palminhas. O Fagner está dizendo que é representante de várias regiões. Está certo, Fagner. É isso aí, deputado. Mais uma pergunta que eu separei para fazer aqui. Senado, como é que você, deputado, hoje está vendo essa disputa para o Senado? A Kátia parece que, possivelmente, quer disputar uma reeleição. Carles, votado para disputar, mas para isso vai ter que deixar o governo. Como que o PSC está vendo, hoje, atualmente, essa disputa para o Senado? Olha, Maju, na verdade, a minha preocupação é com todo o Estado do Tocantins. Não é com uma candidatura. Entendeu? O Senado, nós temos os senadores que hoje estão aí trabalhando pelo Tocantins. Eu tenho certeza que a população vai ter esse cargo a partir do ano que vem, a partir de 2022, aliás. É uma disputa que vai ser muito acirrada. Temos aí a senadora Kátia Abril, que provavelmente pode tentar a reeleição. Tem o governador Carles, que tem como governador seu know-how para poder ir para o Senado. Tem outros nomes que colocam como possíveis candidatos a senadores. Então, eu acho que nós temos que preocupar com essa composição e entender o melhor nome quando as cartas realmente se estiverem na mesa. Todos falam assim, não, eu sou candidato a senador. Hoje, ainda, pela distância que tem, estão todos articulando, buscando o apoio das bases para poder realmente tomar uma decisão de qual candidatura seguir. Então, eu vejo que o Senado vai ser o segundo momento das decisões. Primeiro, vamos decidir quem é o candidato a governador, quem vai achar o que ele vai ter proporcional de deputado estadual e federal. Aí, eu acho que vai nascer o candidato a senador justamente desses líderes deputados estaduais e deputados federais, que vamos estar compondo para poder ter influência deles e apontar o nome que pode realmente ter mais apoio partidário, político, para poder disputar as eleições para a Senada. Muito bacana, pessoal. Já vou ler os comentários. Só mais uma pergunta. Deputado, o PSC hoje não tem nem representante na Assembleia. Qual vai ser a estratégia para conseguir eleger alguém ou mais cadeiras no ano que vem? Olha, na verdade, nós estamos aguardando, está tramitando na Câmara Federal a mudança da legislação, tentando buscar o distritão, que aí será o candidato mais votado, será eleito. Se mudar essa regra, muda muita coisa. E aí, a situação da Assembleia Legislativa. Eu tenho uma amizade com a maioria dos parlamentares. É uma casa que eu presidi, estive lá junto com a maioria. Os que chegaram agora por último são amigos, pessoas conhecidas. Como temos o Júnior Gell, que é um aliado de Osídeo Damasco hoje, está lá, está em outro partido. Então, nós vamos ver a decisão da Câmara Federal. Se a proposta do distritão passar, vai ser um tipo de composição mais fácil para poder agregar líderes com mandato. Se não, se for nesse regime que foi as eleições passadas, nós vamos ter que montar a chapa puro-sangue do PSC, os outros partidos também, e coligar apenas para a candidatura majoritária. Então, é uma indecisão ainda a questão de dizer quem vai ser deputado pelo PSC. Vamos esperar um pouquinho mais para poder entender que jeito que vai ser a regra do jogo. Entendi. Deputado, você citou o Júnior Gell, de fato, nas eleições municipais do ano passado, quando ele, no PROS, e o PSC, comandado por você, fizeram uma composição para disputar a Prefeitura de Palmas. O Júnior Gell ficou em segundo lugar, a Rose Damaso, que foi viúva do saudoso ex-vereador Damaso, no amigo, estava muito dele. Vocês fizeram essa aliança e ficaram próximos. Vai sair um convite do PSC para o Júnior Gell e para o PSC? Há esse interesse? Deixa eu te falar, Maju. A decisão nossa do PSC de apoiar o Júnior Gell foi justamente quando nós observamos pelas pesquisas e ele pontuava muito bem e sempre em segundo na capital. E por eu conhecer toda a família dele, o perfil, a dignidade da família, a coerência, a responsabilidade, eu tinha confiança no Júnior Gell que, se ele chegando na Prefeitura, ele ia fazer uma grande gestão. Então nós decidimos primeiro apoiar o Júnior Gell para depois ele escolher o visto. A escolha da vista da Rose Damaso foi uma escolha do Júnior Gell. Nós colocamos vários nomes à disposição do PSC e deixamos ele na liberdade de escolher até um outro nome de um outro partido que pudesse compor. Aí não houve a composição de outro partido e ele pegou e optou pelo nome da Rose Damaso pelo trabalho do meu irmão que tinha feito quando vereador. e aí depois era a continuidade que ela veio fazendo um trabalho social na região sul. Ele conhecendo o trabalho dela, a escolheu para ser a vice e foi um bom trabalho. Ficamos em segundo lugar, nós sabíamos que era uma disputa muito difícil. Entendi. Vamos ler muitos comentários aqui, gente. Obrigada pelos comentários. Vou ler rapidinho porque tem mais perguntas aqui. O Bernardo, boa noite, deputado. O pessoal concorda. O Jonathan está dizendo assim, em 2020, em Miracema, inauguramos asfalto com recurso de autoria do deputado Damaso. O Martins está dizendo, o Irã Júnior, aliás, secretário de Desenvolvimento de Colinas. Obrigado aqui. Parabéns, deputado, por ser tão atuante e ter a sensibilidade com Colinas na gestão casarinha. Com certeza. Casarinha, um grande companheiro, que inclusive é um prefeito que foi eleito com nosso apoio. Na gestão anterior, eu coloquei lá 600 mil de emendas, para o gestor anterior, para 500 mil para a saúde, 100 mil para construir duas praças ao ar livre. E agora, para o casarinha, a pedido do casarinha, do doutor Norberto Aelma, eu já coloquei mais de um milhão e meio de emendas agora para o ano de 2021, a pedido do nosso casarinha, voltado para a saúde, para poder melhorar o atendimento da saúde da nossa cidade de Colinas. Ah, importante. Deputado tem sido presente nas suas emendas, o Elié, quem está falando. O Nilson está dizendo, estarei em cada cidade levando o nome do nosso deputado para o governo. E o Erisvaldo está dizendo, tenho acompanhado a trajetória do deputado e vejo que o deputado tem alcançado espaço de destaque com o número um do Estado, estando dentre os mais atuantes do Brasil. A Dani está dizendo, nosso deputado, esse representa o Tocantins. A preocupação é macro, não micro. Muito bem. Boa noite, deputado. Sou o Zezinho Lima, de Porto. Seu eleitor fiel é pré-candidato a vereador na próxima. Não, ele está dizendo, na próxima, na próxima, vai para o senador, para a Senada que o senhor ganha. Vixe. Ó, está lançando o senhor para a Senada Senada aqui, deputado. A Dani Damas, minha amiga, está dizendo, parabéns pelo empenho e dedicação em tudo que faz. Parabéns, deputado, parabéns. Eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço para o Pedão, de Pedro Afonso, ex-vereador, foi candidato a prefeito, meu companheiro, meu aliado, e está aqui agradecendo a emenda que eu coloquei para a ambulância e já coloquei mais 500 mil de recursos para o Pedro Afonso também, Pedão. Para o prefeito Joaquim poder fazer o melhor para vocês aí. Isso. E o Pedro Belamino está aqui. Obrigado, deputado, pela emenda para adquirir o ambulância. Acho que é Pedro Afonso, não é isso? Não, Pedro Belamino é Pedro Afonso? O Pedro Belamino é o mesmo, é o que foi candidato a prefeito lá. Mas, Ju, as minhas emendas eu distribuí para todo o Estado do Tocantins. Todos os presidentes que visitaram o meu gabinete, que foram lá em busca de uma emenda, eu coloquei um recurso para a sua cidade. Eu não levei o critério de levar recurso só para os prefeitos que me apoiaram. Lógico, para os que me apoiaram eu coloquei um recurso de valor mais elevado. Mas todos os municípios que me procuraram, eu dei uma ajuda à contribuição de emenda parlamentar. Hoje eu tenho a alegria de dizer que já estou pontuando com recurso em mais de 100 municípios do Estado do Tocantins. Eu tive votos no 139. Eu quero finalizar esse mandato levando recurso e apoio aos 139 municípios. É o meu objetivo e a minha vontade de alcançar, a devolver à população a confiança que depositaram em mim. Bacana. O Bernardo está perguntando, deputado, quando teremos reunião para planejamento do PSC para 2022? Olha, estamos esperando só a pandemia nos dar a condição de fazer as reuniões. Eu espero que a partir do mês que vem eu já tenha condição de começar a visitar o interior, fazendo as pequenas reuniões com os líderes e reorganizar o PSC municipal aonde for preciso, para poder a gente começar a falar em candidaturas. Vamos deixar aí um convite para vários companheiros para candidatar a deputado estadual, para deputado federal e até mesmo um candidato majoritário pelo partido. Esse trabalho a gente vai começar a fazer mais fortemente a partir de agosto, mas eu quero começar a visitar o interior a partir do próximo mês agora. O senhor já tomou a vacina ou ainda não, deputado? Já está vacinado? Ainda não. Graças a Deus eu não cheguei aos 60 e infelizmente eu não tenho 60 ainda para ter sido vacinado. E graças a Deus eu não tenho nenhum problema de saúde, não tenho problema de pressão para poder me levar a fazer, antecipar a minha vacina. Vamos esperar o momento que Deus me permite ser vacinado. Eu acredito pelo avanço que está tendo aí, até o próximo mês eu já devo ter recebido a primeira dose. Não, entendi, entendi. Ok. Essa questão da vacina também é porque tem alguns municípios que estão mais avançados que outros, já está uma faixa, já a faixa anterior a 50. Tem município que já tem 55 anos, então por isso não é só por aquela questão da idade. Como hoje eu sou residente de Palmas, eu quero me vacinar em Palmas, vou esperar chegar aos 58 anos aqui em Palmas, que é a minha idade, aí eu vou estar vacinando. Bacana, mais comentário. Deputado Damasco, empenhado sempre em ajudar a educação. Falo com propriedade de sua parceria com o Colégio Militar do Tocantins e de Paraíso. Você é de Paraíso. E lá de Esperantina também. Parabéns, deputado, pelo trabalho e obrigado pela emenda para o recapeamento de Esperantina. Muito bom, muito bacana, muito bacana. Mais uma pergunta aqui, deputado. Deputado, o senhor vai reestruturar o PSC de Porto Nacional quando? Olha, é exatamente isso. Nós temos que reorganizar em vários municípios do partido. E Porto Nacional, nas últimas eleições, nós não conseguimos organizar o partido, porque tinha uns líderes que estavam propensos a vir ao PSC. Na última hora, por causa da legislação eleitoral, ele ficou com medo de não alcançar a legenda. Foi para um outro partido, que inclusive no outro partido também não alcançou a legenda, não adiantou. Mas aí ficamos de uma maneira que apoiamos o partido, deu o apoio da sigla partidária para o Atoniel, que não teve êxito nas eleições. E agora a gente vai reorganizar o PSC com líderes que queiram conduzir o partido para que nas próximas eleições municipais tenhamos candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores, possamos fortalecer o PSC em Porto Nacional. Entendi. O Bônus e o Portilho estão dando boa noite, o Bernardo também estão dizendo. Miracema tem estima, venha visitar. Olha quem está aqui, o Salomão Barros, que foi candidato a prefeito em Tocantinópolis, se não me engano. Aproveitando o momento, agradeço ao deputado pelo apoio, a minha candidatura a prefeito de Tocantinópolis. Tocantinópolis, muito obrigada pela audiência. Salomão, obrigado por participar. Salomão, acompanhando que eu fui lá no palanque dele, fizemos um bom trabalho lá, onde o vereador Lamarco foi eleito com o nosso apoio, o vereador Enilson do PSC também foi eleito. Estamos lá presentes, coloquei recursos para a cidade, onde vai dar condições também de melhorar a educação e a saúde. Entendi. Entendi. Voltando agora para falar um pouquinho mais de política, deputado. Deputado, existem alguns integrantes da bancada federal, inclusive ontem teve um jantar em Brasília, não sei se o senhor participou ou não, que defendem que a bancada esteja unida e junta para um projeto dos oito federais e três senadores, não sei se é possível isso, para o ano que vem, uma chapa majoritária apoiada e calçada na bancada federal. O que o senhor pensa disso? Como é que o senhor está acompanhando essas conversações aí da bancada federal? Major, é uma articulação que eu respeito da bancada e digo assim, pode ter sucesso, mas eu não acredito muito que nós líderes que estamos com mandato se reunir e tomar uma decisão. Eu, particularmente, eu vou ouvir os líderes municipais, ouvir a população, ver o anseio da população para poder eu caminhar. Eu não vou anunciar hoje que eu estou caminhando com A ou B, porque, como eu tive uma reunião, o outro dia, convite do nosso amigo Ronaldo Dinos em Palmas, ele me convidou para a conversa e batemos um papo legal, ele colocando a sua disposição de ser candidato a governador e me pedindo apoio. Eu falei para ele, a resposta minha foi franca e direta. Eu falei assim, Ronaldo, eu acho muito cedo, eu como presidente do PSC, eu vou tomar decisão mais para frente. Eu vou ouvir o povo do meu Estado. Se eu tiver apoio popular, de repente, eu sou um concorrente seu, como candidato a governador. E não sendo candidato, eu vou escolher aquele nome que trouxer e mostrar para a população o melhor projeto, que tem realmente compromisso com o Estado e que eu possa embarcar aonde realmente vai ter compromisso com o povo. Essa é a minha grande preocupação. É a aceitação popular. Não adianta a gente querer fazer um projeto onde a população depois não agrada e vai dar a resposta para todos nós. Nós observamos em várias eleições municipais, onde os candidatos não tinham perspectiva de vitória no pensamento político partidário. Mas ele sozinho agarrou a sua campanha e a população, desejando uma mudança, elegeu os nomes de surpresa em vários municípios. Então, pode acontecer no Tocantins essa mesma situação. Então, eu vou ouvir a população para poder ver qual o caminho realmente que o PSC vai seguir. E, lógico, decidindo junto com os companheiros que estiverem dentro do partido, querendo participar do processo político como candidato a deputado estadual, federal, ou até mesmo numa chapa majoritária. Bacana. Eresvaldo, Cachoeirinha agradece o recurso para atender a saúde do nosso município. Cleiton, boa noite, deputado. A Paulinha, aqui é a Paulinha, esposa do Jair de Nova Olinda. Nova Olinda, dando palminhas para o senhor aqui. São todos os companheiros, que devo muito a eles, que me ajudaram e continuam sendo meus amigos, meus companheiros e me ajudando. Agradeço a todos por estarem nos ouvindo e nos assistindo. E o Wanderson Postilho está dizendo, sou amigo da Wanda Boteiro de Gurupi, está pedindo uma ajuda, sou lá para a Gurupi. O deputado tem que olhar mais para a região de Gurupi. Como é que é a sua relação com a região sul do estado ali, deputado? Olha, eu na gestão do Lourens, eu liberei quase 2 milhões de recursos para a Gurupi. E na área da educação, para a saúde. Com a Josi Nunes, agora já coloquei 200 mil para combate ao Covid-19, de emendas. E já tenho um compromisso com ela no final do ano, de colocar um valor maior para que ela possa aplicar no ano que vem. Ah, que bacana. Interessante. Falando em pandemia, minha próxima pergunta, deputado. Conta para a gente como é que foi a sua atuação, a atuação do PSC agora, em prol do Tocantins, na pandemia. O que o senhor conseguiu para o Tocantins? Quanto o senhor destinou? Fala um pouquinho como é que foi a sua atuação como político nessa pandemia. O Tocantins quer saber. Olha, Bajú, nós parlamentares, como mudamos a regra lá, ou melhor, mudaram em 2017, a emenda de bancada, nós conseguimos agora dividir ela, que cada um fica com a sua parcela, e criamos as ações. Então, eu destinei todos os meus recursos que eu tinha de emendas individuais, que era 50% para a saúde, e a maioria do recurso da emenda de bancada também foi para a saúde. Aí é que eu coloquei, inclusive, paraíso, teve mais de 2 milhões e mil para a saúde, Guaraí recebeu 500 mil, Polinas 500 mil, o governo do estado recebeu 14 milhões e poucos e 800 para a saúde, não foi para aplicar na saúde. Então, foi mais de 30 milhões de emendas com a minha rubrica que veio ao Tocantins, ao combate ao Covid-19, e a manutenção também dos postos de saúde nas prefeituras, que é a atenção básica que o prefeito tem que dar no atendimento de saúde à população. Então, eu fiz um trabalho, uma pandemia muito satisfatória. Fiquei muito feliz de ter ajudado muitos gestores, e como estou ajudando agora com as emendas que nós colocamos, que vai ser liberada nesses próximos meses, a maioria do meu recurso foi destinado à saúde. É no PAB, no MAC, para compra de equipamentos, é para o custeio da saúde, é para os hospitais, e quero conseguir mais com o governo federal, logicamente, para poder liberar mais recursos através do governo do estado, para que tenhamos um atendimento melhor para todos os tocantinenses. Entendi. O Roberto Bandeira está dizendo, paraíso agradece pelo recurso que vai ajudar o prefeito Celso Moraes a abrir a UPA. Muito bacana. Estamos juntos, deputado. Cachoeirinha, o pessoal de Cachoeirinha está aqui. Muito bacana. Deputado, uma outra pergunta é o seguinte. PSC a nível nacional. Você é presidente do PSC aqui do Tocantins. Como é que você está enxergando o cenário nacional para 2022? Bolsonaro, eleição, Lula se movimentando. Como é que você, enquanto presidente do PSC aqui do Tocantins, está vendo esse posicionamento e o que o senhor defende para 2022 a nível nacional? Olha, o PSC é um partido que está crescendo nacional. Por incrível, nós fomos eleitos apenas oito deputados federais, mas hoje já temos onze deputados no PSC. Já vieram mais três e a possibilidade de chegar mais um agora para poder ir para doze deputados federais. E o PSC é de apoio à base ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. Hoje nós votamos e acompanhamos as orientações do governo. Lógico, às vezes discordamos um pouco, busca uma discussão quando é alguma matéria que realmente pode prejudicar uma parcela da população, mas busca discussão, busca um entendimento. E, graças a Deus, até agora, nós não temos feito nenhuma votação que venha atrapalhar a vida do cidadão brasileiro. Então, nós estamos aí na base do governo Jair Bolsonaro. E aí, via expectativa, que continuamos nesse sentido, é porque a maioria, não, 100% dos líderes, dos deputados federais do PSC, nós somos de centro-direita, não tem nenhum lá esquerdista. Então, eu acho que a tendência nossa é justamente estar caminhando aí com a direita. Entendi, bacana. Uma pergunta aqui da... Alguém acabou de perguntar, cadê? O Bando está perguntando. Você apoia o governador Carles caso ele saia ao Senado? Olha, aí é uma situação que nós vamos esperar quem vai ser candidato ao Senado. Eu não tenho dificuldade nenhuma de apoiar o governador Carles. Eu acho que ele tem toda a condição de ser candidato, e o tempo está mostrando, mas, para mim dizer assim, eu apoiaria, posso apoiá-lo. Mas, como ele ainda não é candidato, e, em algum momento, ele deixa entender que ele pode continuar a gestão dele até o final do mandato do governador, outra hora está aí à disposição para o Senado. Se ele for o candidato e o grupo nosso entender que é uma chapa que nós vamos estar apoiando, eu, com certeza, não tenho dificuldade nenhuma de estar acompanhando ele, porque, até o momento, ele tem mostrado vontade de colocar o Estado em uma condição boa de administração. E tem as dificuldades, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho muita participação do governo, por não ter esse deleito na mesma chapa, não ter a mesma participação. Às vezes, a gente não participa de algumas discussões. Quando a gente está além de algumas discussões e ouve as decisões ou acompanha depois pela imprensa, a gente fica um pouco mais cauteloso para poder dizer assim, eu participo disso ou não participo. Vamos esperar o que vai acontecer na decisão dele. Não tenho dificuldade nenhuma de acompanhá-lo, mas também não tem nenhuma decisão tomada ainda. O Vanderson complementou aqui, mas você é um bom nome para o Senado, ele está comentando. O Salomão Tatele. Com todo respeito, o Senado, no momento, eu não penso em Senado. Porque governo, por que governo? A minha característica muito de gestor, Deus tem me abençoado, e eu, como gestor na iniciativa privada, eu tenho tido muito sucesso. Eu tenho uma visão de gestão. Para me representar o Tocantins, eu, como deputado federal, estou super satisfeito. Até porque a demanda de Senado lá, as decisões, às vezes você é atropelado com poucas discussões, porque são apenas 81 senadores. Quando você partir para o deputado federal, nós temos uma bancada lá que as discussões estão mais acaloradas, a gente discute mais um grupo maior. É gratificante estar na Câmara Federal. E eu vejo que, como a disputa de Senado é uma vaga, eu acho desnecessário disputar o Senado onde a população pode entender que todos os nomes podem trazer benefício ao Tocantins. Como nós temos hoje o senador Eduardo Gomes como líder do governo. Eu falo francamente, o Eduardo Gomes talvez tenha o desejo de ser governo. Na minha opinião, ele não teria que vir para o governo agora, porque o trabalho que ele faz como senador junto ao presidente da República, ele ajuda muito mais o Estado do Tocantins do que aquele como governador. Ele tem um futuro, é um homem novo ainda, que está com a idade ainda bem jovem, ele pode esperar mais e dar essa contribuição como senador. Nós precisamos de senadores participativos, como precisamos de deputado federal. Como eu já tenho uma parte da população que me acompanhou para a federal, eu acho mais fácil eu representar o povo como deputado federal e não como senador. Até porque a minha vontade mesmo é formar um grupo, ter a chave de deputado estadual, de deputado federal, e sair candidato a governador. Esse é o meu grande desejo. Lógico que não vou fazer isso atropelando os companheiros, os amigos. Se eu tiver realmente apoio popular para poder disputar o encargo majoritário. Estou claro aí a sua pretensão, deputado. Entendi. Um abraço para a professora Roberta, lá de Dianópolis, que está elogiando aqui as iniciativas da live. Está dizendo, bom que a sociedade tocantinense, através dessas lives, terá uma visão sobre a política do nosso tocantins. Obrigada, Roberta. Roberta, que é uma professora... Valeu, Roberta. Um abraço. Está aqui, lá de Dianópolis. Dianópolis está construindo uma academia livre de emendas parlamentares das Ilhas Damasas. Está sendo construída. Acho que ela está... Se não, já ficou pronta, né? Olha que bacana, Roberta. Já leva a notícia boa para o pessoal. O Bernardo está dizendo, sabe as palavras, deputado. É importante ter consciência e entender o universo à sua volta. Logo, seu trabalho está impecável como federal. Muito bem. Ok. É isso, então. O Joab está dizendo assim, nosso próximo governador é o Vanderlei. Você deixou claro, deputado, a sua pretensão de, se houver esse apelo popular, construir a candidatura. Então, não vou ficar repercutindo outros nomes. O Vanderlei é um grande companheiro. Foi meu amigo de parlamento na Assembleia Legislativa. Está aí como vice-governador. Tem tudo. Se o governo afastar, ele querer ser candidato. E boas condições de campanha. Não tenho dúvida disso. É uma pessoa que tem competência, tem capacidade. Deus é que vai nos dar o destino. Como eu falei para o Ronaldinho, eu falei para o Laurens Moreira de Gurupi, que somos amigos. Nós não temos dificuldade de estar juntos, mas, de repente, nós podemos estar de lados opostos. Entendi. Está claro. É isso, deputado. A Benta, lá de Angico, está mandando um abraço. Muito bem, deputado. O senhor de Angico, mandando um abraço para o senhor aqui. Pois é, Benta. Angico é uma cidade onde o prefeito me visitou no meu gabinete. Eu mandei 100 mil para a saúde aí. Está indicado. Já comuniquei ao prefeito que encaminhei 100 mil reais para poder ele aplicar na saúde da população aí. Olha aí, Benta. Já espalha aí. Não disse o que o deputado está dando em primeira mão. Alguém está comentando aqui, está dizendo o Ronaldo. Apoiei o deputado Osíris da Maza Esperantina e ele tem honrado cada voto que teve aqui em Esperantina. Olha que legal, que bacana. Que bom. Bom ter um feedback desse, né, deputado. E o Joab está dizendo Osíris, continua como deputado federal. Estamos juntos. Alguém está dizendo que eu vou continuar como deputado. Valeu pela torcida aí, o Joab. Eu respeito e você está certinho. Defende o Vanderlei e continue me apoiando também. Não é problema nenhum. Mandar um abraço aí para o Jair Pereira lá de Nova Olinda, secretário de Saúde de Nova Olinda, competência. Agora está lá em Piraque como secretário. Parabéns. Um abraço à Elayne do Vanderlei. À dona Benta. Muito obrigado pela participação, dona Benta. Que bacana. Deputado, vamos caminhando para o encerramento. Eu quero deixar uma última pergunta e deixar o espaço aberto para o senhor falar como que as pessoas que estão acompanhando se quiserem procurar o diretório municipal do PSC aí na sociedade, quem tiver interesse em reconhecer o partido para se filiar. Vou deixar o senhor falar no final. E a minha pergunta é, na sua opinião, deputado, ainda mais em meio de uma pandemia com um cenário social tão preocupante no Tocantins, não só a saúde, mas o social e a economia, na sua opinião enquanto dirigente do PSC, o que não pode faltar em 2022 na eleição? O que não pode faltar da parte de quem está querendo disputar? E as suas considerações finais? Olha, acho que o Tocantins, primeiro, ele precisa melhorar muito o atendimento da saúde. É por isso que eu apresentei os projetos da Câmara Federal para que o governo federal possa melhorar o atendimento no SUS. Tem esse projeto em tramitação. E precisamos de gerar emprego e renda. A população hoje, elas clama, chora por emprego. A pandemia tem deixado muitas famílias passando fome, querendo trabalhar e não consegue porque não tem como ele buscar o seu cliente. E essas famílias hoje estão dependendo, estão dependendo de auxílio emergencial ou de cesta básica doada por um parente, por um amigo. Então, nós precisamos gerar emprego e renda no Tocantins. É um Estado promissor que está crescendo de uma maneira assustadora na produção agrícola, produção de grãos e carne. Proteína animal hoje é um crescimento fabuloso, mas nós precisamos atrair novas empresas para poder gerar emprego para a nossa população. É por isso que eu apresentei o MEI, um projeto para poder melhorar o faturamento dos MEI, dos microempreendedores individuais. Porque o déficit de emprego no Brasil se fala em torno de 14 milhões. Nós temos 11 milhões e 300 MEI no Brasil. Se nós vamos elevar o faturamento de 81 mil para 180 mil, com certeza esse empreendedor vai conseguir faturar mais e elevar de um funcionário para três. Cada MEI poder contratar mais dois funcionários e nós vamos empregar mais de 22 milhões de brasileiros. Nós vamos acabar com o déficit de emprego no Brasil. Então nós temos que fortalecer o pequeno. Essa visão de dar incentivo só para grandes empresas, só para multinacionais, nós temos que alterar para o pequeno, para o homem e mulher que trabalham, ter um recurso com juros baixos para poder dar conta de manter o seu negócio, crescer, gerar emprego para a sua família e para mais outras pessoas que possam estar junto com ele. Eu vejo que o Tocantins tem que voltar a atenção para os pequenos, pequenos, os micro e pequenos empresários. Se der o apoio ao pequeno, vai crescer. Nenhuma grande empresa vai ser um grupo que já lança uma grande empresa. Então hoje eu conheço várias indústrias que se tornou multinacional e começou uma indústria de fundo de quintal pela família. E o Tocantins é isso. Atrair uma grande indústria para o Tocantins é muito difícil, porque os grandes empresários, o que é que eles olham? O mercado consumidor ou a matéria-prima. Aí o Tocantins não tem a matéria-prima tão perto e não tem o mercado consumidor. Aí vai para quê? Apenas para a logística que tem da ferrovia, da rodovia. Isso é muito pouco. Se nós fortalecermos os pequenos empresários para poderem crescer, logo, logo eles começam a ser médios, grandes empresários e tem empresas já abrindo no Tocantins que daqui a pouco começam a exportar os produtos para outros países. Isso não é impossível atrair. E as pequenas empresas podem se tornar um exportador. hoje para se exportar a mercadoria não precisa ser uma grande indústria. Então, eu acho que nós precisamos de uma administração que dê o foco para a geração e o emprego e o apoio ao único empresário e ao pequeno empresário. Muito bom. Registrando aqui a presença na nossa live do deputado querido, meu amigo, deputado Elenil da Penha, deputado do MDB. Ele comentou aqui, deputado, falou um parlamentar de palavra. Deputado, temos que marcar uma live também. O deputado Elenil é bem incisivo na tribuna, eu gosto de ver os discursos dele. Elenil, Elenil, eu digo assim, sem dúvida de falar, Elenil é um dos homens honestos que temos na política do Tocantins, um homem verdadeiro, trabalhador, simples, humilde. Eu vi o Elenil candidato a prefeito de Araguaína em situação com chance de eleição e as pessoas querendo dar ajuda financeira para ele por alguns compromissos e dispensando pela seriedade que eu tenho. É um cara que eu tenho orgulho de dizer, sou amigo do Elenil, independente de apoio político, de caminho que vamos estar juntos, espero estar junto, o PSC lá é da base do Elenil. Antes de fazer a eleição municipal, entreguei o partido para ele conduzir a mão do Fraudinez, o nosso presidente é o vereador Fraudinez eleito pelo PSC em Araguaína. tenho essa alegria de ter essa amizade e esse trabalho voltado para o nosso estado. Verdade, um abraço meu amigo Fraudinez, vereador de Araguaína, uma das grandes fontes que eu tenho lá quando quero saber a roupa de Araguaína, ligo para ele, um amigo meu. E a Mariana Chavé está dizendo, Mariana, te admiro deputado por sua sinceridade. Deputado, o Jairzinho está te mandando um abraço, a Paulinha está falando aqui, estamos juntos, estamos juntos. Um abraço, Paulinha, obrigado, Jair. Grande empreendedor, com certeza será um excelente governador. O Magno está dizendo, Paul D'Arc está com você, o ser humano mais justo, um ser humano muito justo com o Tocantins, é o Wanderson Portilio que está comentando aqui. Esse é a referência. Nazaré votará de novo em você, meu amigo. Cleiton Paulo, Cleiton Paulo, meu prefeito, meu amigo, grande guerreiro. Muito obrigada pela sua presença, Cleiton. Quando acabar a pandemia, estou chegando aí, Nazaré, dá uma rodada no bico para a gente ver como é que estão as demandas da população. Um abraço, viu? Gente, nosso tempo está acabando aqui, infelizmente, a Magnória está dizendo, esse é fera, obrigado por representar o Paraíso. Tem uma última perguntinha que eu tinha esquecido aqui, deputado. Então, ano passado, você transferiu o seu título de Paraíso para Palmas. Muitas pessoas ficaram sem entender, será que é só para a eleição, será que não é? Eu, como te conheço, eu entendi o contexto. É um contexto que você e a sua família são pioneiros em Palmas e tal. Esse fato do seu título estar hoje em Palmas não tirou a sua identificação da região do Vado do Araguai e do Paraíso, de Paraíso, até porque você representa a região. Não é isso, deputado? Olha, Maju, eu trouxe o meu título para Palmas para poder participar das discussões a nível de Estado e, como todos os partidos, todos os líderes de partido procuram Palmas e eu, trabalhando e morando em Palmas, já estava morando há mais de três anos, mesmo tendo residência também em Paraíso, a extensão das nossas empresas e eu indo muito a Paraíso, eu transferi o título até para poder tirar uma especulação que eu poderia ser candidato a prefeito em Paraíso e entrar na discussão de Palmas. E se eu estivesse só como presidente de partido para poder entrar na discussão política de Palmas, ia ser muito difícil para entender o processo e participar de uma maneira mais efetiva. Para poder participar de um partido diretamente, eu transferi meu título para Palmas, tentamos construir um grupo para poder lançar um candidato com real chance de eleição e finalizamos apoiando o Júnior Geu. Tenho a alegria de dizer que sou eleitor de Palmas e também sou um grande companheiro de Paraíso que não esqueci um minuto sequer a nossa cidade de Paraíso que inclusive das minhas emendas é a cidade campeã de recursos para o Rio Tocantins. Já coloquei lá mais de 12 milhões de emendas para o Paraíso durante a gestão do HL e as que eu coloquei agora para o Celso Moraes. Bacana, ok, gente, vamos caminhando infelizmente, eu tenho que encerrar já vai dar uma hora aqui quase. O Vitor está fazendo um alerta aqui, bota a pressão para arrumar essa estrada entre Porto e Paraíso. Não sei se ele está falando para a Gazeta ou para você. Vitor, amanhã a gente vai ver qual é a gente. É um desejo da população daquela região daquela estrada de chão, aquela TO, que é muito ruim realmente, precisa ser asfaltada, mas eu até expliquei para alguns companheiros a dificuldade hoje de asfaltar ela e o governo do Estado tem que fazer um financiamento voltado para esse asfalto. Recursos do governo do Estado no momento eu sei que eu não tenho para isso, para poder fazer por conta do Estado e o governo federal também está passando por um momento muito difícil. Vamos ver se a gente consegue com a bancada federal trazer uma emenda de relatoria lá que venha trazer uma pavimentação asfalto para o Tocantins e aí possamos alcançar essa TO tão desejada de ser asfaltada. Com certeza, deputado, muito obrigada pela sua participação. O Cleiton respondeu aqui, grande amigo e excelente deputado. Obrigada, Cleiton, pela participação. Deputado, obrigado por ter acesso. Obrigada por ter aceitado o nosso chamado. A gente sabe que hoje é quarta-feira, sabe que está tendo muita demanda mesmo que virtualmente na Câmara. Obrigada pela sua atenção. Acho que deu para o leitor que acompanhou entender um pouco da atuação do PSC, do que você pensa, quais seus planos. E essa é a nossa intenção. É uma série que tem sido feita com os 15 maiores partidos do Tocantins, justamente para abrir esse canal do dirigente partidário com a população. saber que todos os comentários eu li, todas as perguntas que o senhor respondeu, porque essa é a nossa intenção. Aproximar mais ainda, agora que os deputados não estão podendo ir tanto, aproximá-los mais da população. Então, essa foi a nossa intenção. Quero te agradecer pela participação, deixar aberto aí para você fazer a sua consideração final, que nós temos quatro minutos. eu vou encerrar. Maju, primeiro eu quero te agradecer muito, agradecer o Gazeta e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, de jornalismo cego, levando sempre a verdade, a transparência com a população das notícias. Vocês trabalham muito bem, então, parabéns e que Deus continue abençoando vocês. E quero voltar aqui agradecendo toda a população do Estado do Tocantins, na pessoa da minha filha, Daniela, que está aí assistindo, me assistindo no momento, a minha assessoria que participa, aos prefeitos, vereadores, líderes e a toda a população. E dizer assim, Oselis Damas trabalha com muita determinação, com muita garra e com a vontade de atender o anseio do nosso povo tocantinense. Tem lá o meu gabinete em Brasília, tem o meu escritório em Palmas, na Avenida JK, na Centro e 10 do Norte, para que tenhamos um atendimento à população. Todos que precisarem entender que eu posso ser útil, que nos procurem e estou à disposição através da minha assessoria ou diretamente comigo, porque a população do Tocantins é muito sofrida e nós como parlamentares sabemos que o deputado estadual está mais próximo da população. Mas mesmo eu estando em Brasília como deputado federal, eu não quero me distanciar muito da população, quero estar próximo, quero ver as dificuldades e poder trazer recursos que venham a beneficiar, como eu tenho feito. Eu não tenho nenhuma cidade que eu tenha emendas fabulosas para poder, dizer, fazer uma grande obra que vai significar muito para uma cidade. Por quê? Eu tenho dividido em todos os municípios um apoio para que a nossa população possa receber benefícios das prefeituras e os grandes parceiros para poder receber o recurso de emenda federal é os prefeitos. Então, não tem como não ser através das prefeituras. Então, eu tenho colocado emendas para prefeitos parceiros que me apoiam e também colocado para prefeitos que eu tenho certeza que não me apoiam, apoiam outro parlamentar, mas eu respeito e vamos trabalhando para poder trazer o benefício ao nosso povo tocantinense e cada dia a gente poder dizer assim, eu fiz a minha parte, espero em Deus que ele possa melhorar a vida de cada um de nós. Com certeza, deputado, mais uma vez, obrigada. Tem chegando mais mensagens. Gostei da live, adorei a live. Obrigada, gente. Obrigada. Olha, essa é a intenção é a gente gerar essa relação, ampliar essa relação dos dirigentes de partidários com vocês. Obrigada. Um abraço também para a Daniela, que eu me lembrei que, acho que eu já te falei, deputado, a gente estudou junto, fizemos umas matérias antes na época da faculdade, inteligentíssima, sei que ela está à frente de alguns juntos. Mas eu tenho a alegria de ter dois filhos, hoje adultos, pai e mãe de família, quatro netos, tem a gente que está nos assistindo, os meus dois filhos, Henrique e Tel, que são com quatro anos e meio, mas tenho certeza que está lá vendo o papai, porque é minha paixão. Um abraço a todos vocês. Que legal, gente, deputado, um abraço, vamos encerrando. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que não fez o deputado, pode encaminhar diretamente para ele, pelas redes sociais dele, ou se quiser encaminhar para a Gazeta ou para mim, pode encaminhar. Aqui, um abraço também para a assessora dele, minha grande amiga, Cidiane Carvalho, excelente profissional, que, Cid, obrigado por organizar tudo e obrigado pela sua atenção sempre, temos que valorizar os profissionais da comunicação do Tocantins, parabéns deputado por isso, por ter uma assessora que é daquipe do Tocantins e que entende como é que funciona aqui e isso com certeza te ajuda muito aí, né? Ó, o Eliakim está dizendo, o Maju, como sempre, é um grande profissional. Beijo Eliakim, brigadão, hein? Obrigado de verdade, gente. Um abraço, boa noite, continuem acompanhando, semana que vem tem mais live, vai vir aí o Mauro Carlesi, vai vir a Cíntia, presidente do PSTB, a Antônia Andrade do PTB, o Dimas, tem muita gente para vir ainda, quero a audiência de vocês, eu vou informar nas datas, hein? Um abraço, se cuidem, álcool gel, máscara e vacina sim, com certeza, né deputado? Vacina sim, né? Com certeza. Vacina no braço e comida no prato. Um abraço, gente. Até mais, tchau.